E agora? Já entrou? Porque eu não vou voltar para o lobby agora. Mano, eu não vou voltar para o lobby agora. Caralho, mano. Caralho, mano. Que? Flameron, carrega. Flameron, carrega. Despera? Entrou? 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 Mano, eu não sei que estou indo. Mano, eu não sei que estou indo. Não estou saindo. Não estou saindo. Não estou saindo. Isso não faz mal. Estou a ver. Estou a ver. Estou a ver? Estou a ver? Quando tu morrestes, tu podias reviver, sabe disso né? Oh Iora! Mais logo vai jogar! Fortnite! Mais de 10 minutos! E vai jogar Fortnite agora? Tipo agora não! Mas dá para reviver amigo! Não! Foda-se! Tu podias reviver, porque quando tu morres, tu tens dois chances, se tu ganhares... Vens para outra vez para o jogo, se tu perderes, tu ficas a ver! Mas tu estás a ver? Sim mano! Sim mano! E o que é que eu estou a fazer agora? Estava subindo com coisas ai a subir, andar, correr, correr, correr... Oh! Oh! Já estou a aguentar. Já estou a aguentar. Por isso que tu caís, morre! Cai e morre! Ai mori Fai de inumata tine Foda 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 Mano não se diga ai sopa E percebe Difer는데 Não Foda Foda ai 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 u vous con tu carro, tu an truly cante mano, pode ser a tua gente o chão o o o o Cuidado Cuidado Nossa 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 Viver Ah 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 Por isso a gente tem que ver de novo Eu também não vim Ei malta sai arma Ei malta sai arma Não Eu só vou ver que o gajo não saia e já vamos Oh Bora ficar fora Eita Bora fududo mano Eita Bora fududo mano Oh my god Ganhei Ganhei Acontece isto Tu depois vês de novo para o jogo E com as armas E com as armas que tu tiveste De matar o gajo Ou fez totalmente com as armas Não Ou vai jogar Vai jogar O que que vai conseguir O que que vai conseguir O que que vai conseguir O que vai conseguir Mano que eu já sou boda bom Ah era bom mano que eu já sou boda bom Mãe onde é que é a cara?! Mãe onde é que é a cara?! Foda-se man Põe-te a 6 minutos e vamos jogar Fortnite com o Vex Ah mano não Eu vou Eu vou Eu vou jogar porque eu não vou Mano mas eu acho que dá para te comprar E tu votas Eu acho E era para comprar mano 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 Será que dá? Marcai alguma coisa que eu possa Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou tentar ir Mas não sei mano Mas não sei mano Eu não sei mano Eu não sei mano Não sei Não sei ... ... ... ... ... um e f Inferno Inferno Inferno